Nesse vídeo veremos os monstros mais bizarros e assustadores de Rainbow Friends Então se prepara galerinha porque eu vou te mostrar Essa forma muito top do monstro roxo Essa forma muito bizarra do monstro amarelo Essa forma muito assustadora do monstro laranja Essa forma muito medonha do monstro verde E agora se liga nesse monstro galerinha Minha nossa galerinha Esses monstros de Rainbow Friends estão muito legais Então bora lá galerinha porque eu já quero muito ver todos eles Bom galera já estou aqui no jogo e olha só meu Deus do céu galera Já estou aqui mano com esse pato muito feio Que é o pato cabeça de frigideira E esse aqui galerinha é só um dos monstros que eu vou estar mostrando pra vocês Esses monstros muito assustadores aqui de Rainbow Friends Meu Deus do céu olha só aquele verde que está ali atrás do Fabio Dark Então galerinha se você quer todos esses monstros muito assustadores no Rainbow Friends capítulo 2 Já deixa o like aqui no vídeo do Fabio Dark E se inscreve aqui no canal porque todo dia tem um vídeo novo pra vocês Galerinha mas antes de eu mostrar os monstros pra vocês velho Deixa eu mostrar uma coisa aqui ó muito legal né Que o Fabio Dark conquistou muito top Muito massa Que vai galerinha ajudar muito aqui Nas gravações né dos nossos vídeos De Rainbow Friends Que é o novo microfone Do Fabio Dark galerinha Um microfone muito top velho Que chegou aqui pra mim ó Que é esse aqui galera Até deixei pra abrir junto com vocês Pra vocês né estar conferindo junto comigo Então bora que bora porque eu vou abrir isso aqui ó Junto com vocês E é um microfone muito top galerinha Que tem luzinha Tem RGB E vamos que vamos Agora ver esse pacote aqui Que é o novo microfone Do Fabio Dark Bom galerinha Vamos agora abrir aqui velho Esse aqui é o novo microfone E vocês vão gostar demais galera E toda vida aqui que o Fabio Dark gravar um vídeo né Vai aparecer aqui na tela também velho Eu já abri galera Eu só fechei aqui ó Com fita isolante Porque né O Fabio Dark é muito curioso E eu vou estar abrindo aqui junto com vocês Pra gente estar dando né Uma conferida nesse microfone aqui galerinha Olha só isso aqui Meu Deus Eu vou jogar aqui fora Olha só isso galera Esse aqui ó É o novo microfone né Do Fabio Dark Que é o AmpliGame A8 Da Fifa Galerinha Um microfone muito top Que eu sugiro muito né Pra você aí que quer gravar os seus vídeos né Está adquirindo Ótima qualidade Microfone muito top Então vamos abrir aqui galerinha Isso aqui velho Olha só Tem luzinha mano Eu sempre quis ter um microfone De luzinha Então vamos abrir aqui galerinha Vem aqui ó Com um manualzinho né Pra você Aprender a mexer no microfone Olha só isso ó AmpliGame A8 Da Fifa Esse microfone aqui galera Eu ganhei da Fifa Isso mesmo Eles mandaram aqui de presente né Pro Fabio Dark E eu vou estar abrindo aqui junto com vocês Pra você estar dando uma olhada E olha só aqui galera Muito bem embalado velho Vem com espuma aqui ó Muito bom né Porque vem lá da China velho E a galera meio que joga bola com as caixas Vem aqui ó O Pop Filter né Que é pra diminuir aí o som né Galerinha dos P e dos B Pra não sair o áudio estouradaço Olha só isso aqui mano E eu vou estar ligando aqui galerinha Esse microfone E olha só isso aqui galera Que top Que massa Esse microfone aqui É muito lindo velho Olha só isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês galerinha Porque ele tem ó Várias funções Deixa eu ajeitar aqui ó E esse aqui galera É um microfone muito top Porque você consegue conectar no seu computador ó Usando apenas né O cabo USB E outra coisa muito legal O que tem nesse microfone também galerinha É que você pode conectar o seu fone de ouvido Direto nele velho E você consegue né Escutar aí ó O seu próprio áudio E como eu falei né Entrada USB Muito fácil Pra você estar ligando aí No seu computador Da galerinha Não precisa instalar nada É só conectar no computador Via USB E esse aqui velho É muito top Vou ligar ele aqui galera Pra vocês Estar dando uma conferida Vamos deixar aqui ó Porque galera Esse microfone aqui ó Ele também tem um negócio aqui ó Que é o sensor de toque Você consegue mutar o microfone né Só tocando aqui em cima Ou seja Não precisa você clicar em nada Aqui no seu computador Muito fácil Muito simples Se quiser mutar o áudio É só você clicar aqui em cima ó Na parte superior do microfone né Que você consegue mutar ele E aqui atrás Você consegue também galerinha Mudar a cor do RGB A gente vai estar fazendo tudo isso Quando eu ligar ele Vamos ver aqui as outras coisas né Que vem dentro da caixa Galerinha Vem esse cabo aqui ó Muito grande velho Um cabo de 2 metros de comprimento Que dá pra você ligar velho Até do outro lado da rua aí No seu computador Sem problema nenhum Como eu falei pra vocês ó Você conecta aqui embaixo E conecta no seu computador Vai estar ligando Outra coisa top também Que vem galerinha É que vem aqui ó Com esse suportezinho velho E você consegue né Colocar no seu braço articulado Eu tenho até um aqui ó Deixa eu colocar aqui ó Tem até um aqui Que eu deixei pronto Eu vou estar colocando aqui Junto com vocês Pra gente estar testando Esse microfone Aqui nesse vídeo Do Fábio Dark Vem aqui ó Caixa muito bem embalada velho ó Vem muito bem embalado mesmo Pra você ter ideia Vem essa parte de baixo E essa parte de cima aqui ó Ele vem aqui dentro literalmente Ou seja Não vai ter problema aí galera Se você comprar né Vim com defeito Microfone A8 Ampli Game Da Fifine Muito topzera Muito lindo E agora né galera Vamos ligar ele aqui Pra gente estar dando Uma conferida Nesse microfone aqui ó Como eu falei pra vocês Tira o cabo aqui galerinha Olha só isso Muito top Muito massa Vem aqui Meu Deus do céu É só colocar aqui galera Eu vou ligar até aqui agora velho Eu vou ligar aqui Esse microfone Porque é muito top ó Você chega aqui galerinha Simplesmente ó Você conecta aqui ó Conectei né Vou colocar aqui E você pega aqui galerinha A outra ponta né Muito fácil Muito simples E você conecta né No seu PC velho Deixa eu conectar aqui ó Vou conectar aqui E ele já vai estar ligado Olha só isso aqui Meu Deus do céu galera Olha só isso aqui Que lindo Mano do céu E como eu falei pra vocês galera Você consegue ó Mudar aí a cor do RGB Só clicando aqui ó Tem a cor vermelha Vamos ver aqui ó Vai indo aqui galera Uma corzinha Degradeu Acho que é amarelo ó Você clica aqui ó Cor verde Clica aqui velho Azulzinho né O ciano Clica aqui o azulzão Agora aqui o roxo né Dá conta muito roxo Olha só aqui ó Ciano E como eu falei Só clicar aqui em cima Você consegue mutar né O microfone Muito fácil Muito simples Galerinha E o fone de ouvido Você conecta aqui embaixo Deixa eu ver se dá pra mostrar Pra vocês aqui galera Olha só isso aqui mano Olha só isso aqui galera Agora o Fabio Dark né Vai ter o áudio aí Perfeitaço Aqui nos vídeos Do Fabio Dark Então vamos colocar aqui galera No braço articulado Pra você estar dando uma conferida Nesse microfone aqui Muito top No braço articulado Ampli Game A8 Da FIFA Um microfone game galera Muito barato aí Pra você estar comprando Não preciso comprar microfone caro Porque esse aqui velho É o melhor custo Benefício Que você pode né Estar aí comprando Pra você gravar os seus vídeos Aqui no Roblox Então bora que bora Porque agora eu vou colocar No braço articulado Bom galerinha Agora com o microfone aqui No braço articulado Olha só isso Que lindo galera Esse microfone aqui ó Está muito top E está muito massa E como eu falei pra vocês ó Só tocando aqui em cima Eu consigo colocar meu som Eu consigo mutar E aqui atrás ó Trocar o RGB do microfone Melhor microfone Custo benefício Galerinha Ampli Game A8 Da FIFA Eu vou até deixar o link aqui Galera Na descrição desse vídeo Caso você queira comprar né E eu vou deixar o código aqui também ó Que você com esse código né Você vai conseguir aí Um desconto muito top Pra você estar adquirindo Esse microfone aqui Que é muito massa Então vamos que vamos velho Pro nosso vídeo Porque eu quero muito ver né Essas formas aí Dos monstros de Rainbow Friends Bom galera Já estou aqui Vamos que vamos ver Esses monstros muito assustadores De Rainbow Friends E se liga só velho Nesse monstro roxo aqui Meu Deus do céu velho Que bizarro galera Agora olha só Esse monstro verde aqui Mano do céu E nesse jogo aqui galera ó Tem vários monstros velho Inclusive esse monstro verde aqui Olha só esse monstro verde Que medonho galera Esse monstro aqui Se tivesse né No Rainbow Friends Com certeza eu iria Meter o pé Porque esse monstro aqui Meu Deus do céu É muito assustador Além galera De vários outros monstros Muito topzera Então vamos que vamos Porque aqui galera Tem vários outros monstros Que a gente pode estar Dando uma conferida Na Jump Scary dele ó Vamos que vamos aqui galera Nesse monstro laranja aqui ó Bora nesse aqui Pra gente ver galera Olha só aqui Meu Deus do céu Esse monstro laranja galera Que bicho feio Vamos ver a Jump Scary dele Então bora agora vai Olha isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eita Mano Galera Veio que ele taca a cabeça Na gente velho Então vamos que vamos Vou mostrar duas formas Mais duas formas Do monstro laranja E depois a gente vai passar Galerinha Pro monstro roxo Bom galera Já estou aqui Em outra porta Do monstro laranja Vou entrar aqui mano E olha só esse monstro aqui Meu Deus do céu Esse bicho Que é muito feio galera Esse aqui É o monstro laranja Da Deep Web Vamos ver a Jump Scary dele Olha só isso Meu Deus do céu Que monstro laranja Topzera galera Vamos que vamos ver Mais outra forma Do laranja velho E depois a gente vai Passar pra forma Do monstro roxo Bom galera E agora vamos ver O laranja de ouro Olha só aqui Esse laranja aqui galera Ele é de ouro É igual o outro laranja Só que é amarelo galera Mas enfim Vamos ver aqui A Jump Scary dele Olha velho É a mesma Jump Scary né Do monstro laranja Mas enfim galera Vamos que vamos ver O monstro roxo Porque o monstro roxo É o meu favorito Bom galera Vamos que vamos aqui Na primeira porta Do monstro roxo Que é o Purple Então vamos entrar aqui E olha só aqui Meu Deus do céu galera Olha esse monstro Tem os olhos Esbugalhados Pra fora Olha só isso Tem só dois dentes Na boca mano Mas esse monstro aqui É muito legal E se tivesse Esse velho Do Rainbow Fritz Com certeza Iria ser muito top Olha só isso Monstro roxo Muito legal Vamos ver agora A Jump Scary Desse monstro roxo Aqui Olha isso Eita Galera Nem que ele taca Se a cabeça da pessoa E dá dois socos mano Mas enfim Vamos que vamos ver Outra forma Do monstro roxo Bom galerinha Vamos que vamos ver Essa forma aqui Olha só isso Meu Deus do céu galera Esse monstro roxo aqui Velho Parece que veio do espaço Parece mais galerinha Um monstro alienista Velho Olha só isso aqui Mano do céu Galera Esse monstro aqui Meu Deus do céu Ia ser muito assustador Velho Se tivesse No Rainbow Fritz Mas enfim galera Vamos ver aqui Olha só esse blue aqui Meu Deus do céu Galera Mano Se você visse um blue Esse galera Tu ia ficar parado Com certeza Não ia ver não Seria muito top Se tivesse No Rainbow Fritz Olha só isso aqui O vermelho Velho Meio que ele está ali Fazendo as necessidades dele Esse monstro vermelho aqui Muito feosaço Agora se liga Nesse monstro amarelo Que é aquele monstro amarelo Cabeça de frigideira Que parece que veio Galerinha Do inferno Velho Esse bicho aqui Meu Deus do céu Está muito feio E aqui né galera É o animatronic Na forma do blue Meu Deus do céu Mano Eu não quero comprar não Velho Nesse jogo aqui galera Uma coisa muito feia Que eu acho velho É que tudo Meu Deus do céu Tem que ter robux Para estar comprando Mas tem né Muitos monstros top Aqui ó Para você estar dando Uma olhada Olha só aqui ó O monstro laranja Esse aqui né O monstro amarelo Normal galera Esse aqui ó O monstro verde Animatronic Mano do céu Olha só isso velho Meio que os fios dele Galera Foi arrancado do olho Mano E tem outros monstros Aqui né Que você pode estar Dando uma conferida Aqui nesse jogo Muito top Muito massa Velho do céu Então galera Espero que vocês Tenham gostado De todos esses monstros Se tiver vindo Velho No capítulo 2 De Rainbow Friends Com certeza Eu vou gostar Demais velho Então mais Que chegue logo Velho A nova atualização No Rainbow Friends Eu quero logo ir Pro parque de diversões Pra gente ver Os novos monstros De Rainbow Friends Então galera Se você também quer A nova atualização No Rainbow Friends Deixa o like agora E comenta aqui Nesse vídeo galerinha Nova atualização Rainbow Friends Eu vou deixar o coração No teu comentário Então é isso É nóis Tamo junto Valeu Falou Até o próximo vídeo E fui